O que você faria agora com um fixo de 50 mil reais? Hoje estamos aqui no Shopping Jockey, a convite da Império Móveis e Eletro, que é essa loja que é a nossa parceira e que vocês amam, tá? E a gente veio aqui para fazer uma entrega super, mega, especial, não é, Di? Verdade! É isso mesmo, um cheque gigante de 50 mil reais da ação do fixo premiado, que foi do aniversário da Império, sensacional, minha gente. E esse valor fica direto na conta da ganhadora. É um sonho, não é? Vem com a gente conhecer, ou melhor, entregar esse prêmio para a ganhadora. Parabéns! Que alegria receber esse presentão, né? Já soubemos que a ficha nem caiu de início. E aí, já caiu agora? Me conta! Agora sim, não tem isso que não acreditei, mas depois que eu vim aqui, confirmei, foi só felicidade, né? Ai, que maravilha! Que maravilha! Esse prêmio, né? Eu quero saber e me diz o que você vai saber. Já decidiu o que vai fazer com o prêmio? Já, já soubemos. Tive muito fã. Ai, que ótimo! A gente está muito feliz aqui na Império, né? Toda a equipe que você fez com esse prêmio. Pois é, fiquem ligados na Império para vocês ficarem sabendo quais são os próximos vencedores da promoção. Quem sabe, né? Não pode ser você! Você! E aí, vai! E aí, vai! E aí, vai! E aí?